Torcendo, aqui a estrutura é muito bacana Jogador tem, jogador bom aqui em Mato Grosso tem Só falta ter, lapidar, ter estrutura Para conseguir revelar e trazer benefícios para todo mundo Tanto para os clubes, com muita qualidade Diga-se de passagem, né? Isso, exatamente, com muita qualidade A Solange era o operário rente à linha de lateral O lateral pertence mais uma vez à equipe do operário Um abraço aí para toda a crônica esportiva Lá da nossa querida Sinop Capitaneada aí para o nosso grande expedito É, vovô aí do nosso Claque Samuel, chega Ferruge Ferruge também joga com elegância Joga de terno e gravata E tome bola, vai ficar fácil ali Faz muito bem ali a cobertura A bola sobrou com o Cuiabá Mas aí o Marcos estava um pouquinho à frente, né? Em posição irregular ali na tentativa Aqui pelo lado esquerdo Tenta fazer o levantamento, chega ali o bom jogador Ferruge Faz o corte parcialmente João Gabriel Olha o Dourado, vai trocando passas Ali o Ferruge acaba não alcançando ela Recuperação do time Do operário Cuiabá Ali o Marcos Olha o Marcos Ele abre os braços como um pivô Vai pedindo passar Aí vem no bate e rebate Sobe novamente ali para o camisa número 15 ali O jogador Barbosa Lá vem o time Do operário Vinha, né? Porque a linha chega, faz o corte Mais uma vez Mas depois ou menos �식 Marcos Joel Em Vamos lá Em Valeu Em O que é isso?